E tem gente que reclama ainda voar de ar de 320 mil, 737 MAX, aquela coisa. Enquanto o povo lá no Irã, pela Irã Alicama, aposentou agora, este ano de 2019, um Boeing 727. Ela foi a última operadora de passageiros a voar o modelo. Então, roda a vinheta. Depois de quase 55 anos, o primeiro voo com o Boeing 727 pela Eastern Nepal, Irã Alicama, que tem a sede, a base, no aeroporto em Tehran, a capital do Irã, operou o último voo em janeiro deste ano de 2019. A aeronave em questão foi o Ecopapa Alpha Cierra Bravo. Tinha apenas 38 anos de uso, se for considerar um Boeing 727, dá pra falar apenas 38. E fez a rota entre Zahedan pra Tehran, que, como eu falei, é a capital do Irã. A companhia falou que tirou, mas ao mesmo tempo parece que falou que não tirou. Eu li, segundo essas notícias que eu li na internet, esse avião foi entregue pra Air France antes de voar pela Irã Alicama. Não, 25 anos de operação na companhia. Aí você vai estar perguntando se a companhia não tem dinheiro para comprar novos aviões. Tem dinheiro para comprar novos aviões. Assim como todas as companhias no Irã. O problema é que, no caso, a Boeing não vende os modelos, os seus modelos devido a um embargo lá nos anos 70, que eu já falei. Tem os vídeos de viagens no Irã que eu fiz, que eu até comento sobre esse assunto. E outros vídeos de aviação que eu falo sobre esse embargo após a Revolução Iraniana. Tem alguns modelos da Airbus, que, no caso, a Iran Air utiliza, que eu não sei como é que chegaram até lá. Talvez seja por baixo dos panos. Eu não confesso que não achei tal informação. Aí quem vai entrar nessa jogada, quem que é? Tem o Irkut MC-21 e o Sukhoi Sukhojet-100, que são aeronaves russas. E aí os russos, eles são mais amiguinhos da rapaziada. E eles acabam vendendo esses aviões. Só que aí entra a questão da confiabilidade das aeronaves russas, que eu vou falar num outro vídeo. Mas é a oportunidade de eles estarem vendendo muitos aviões aí. E sim, o Irã tem uma demanda para mais de 500 aeronaves novas. E, tipo, quem é que vai entregar isso aí? A frota da Aliceman é composta por ATR-4272, com 22 anos de uso. A320, com 26 anos de uso em média. Tem uma A340, com 27 anos de uso. E 737-400, também com 27 anos de uso. Além de uns Fokker-100 aí, com 26 anos de uso. É, acho que muitos deles chegaram meio que por baixo dos panos no Irã. E nenhum deles acaba... Eles ou voavam na Ásia, ou voavam no Oriente Médio. É difícil você ver um avião da Aliceman que estava voando na Europa. Só para você ter uma ideia, a Irã Air usou um Boeing 747-100 por 40 anos. De 74 até 2004. Não, até 2014, até 2014. Hoje a Irã Air não opera nenhuma aeronave mais Boeing. Acho que teve muitas que foram adquiridas antes da Revolução. Só que, por exemplo, o 727 da Irã Air, o último foi aposentado agora, em 2014. Ou seja, a situação no Irã, acho que já está muito bem clara. É difícil para comprar avião, viu? Os motores do 727 são tubo de fãs, mas muito desatualizados. É um jato que parou de voar em muitos países. E hoje opera mais, obviamente, carga. Até a própria FedEx já não utiliza mais. É bastante combustível que ele consome. E ele é barulhento, né? É impedido de voar em muitos países do mundo. Devido a esse barulho todo. Tem mais ou menos aí 50 aeronaves voando, todas cargueiras. O primeiro Boeing 727 foi entregue em fevereiro de 63, que era um projeto um pouco arriscado, né? Foi altamente criticado e a galera falou que não ia dar certo. Bom, no final das contas, a Boeing achava que ia vender uns 250 e vendeu 1832. Popularizou principalmente depois do Boeing 727-200. Transportava aí na média até 190 passageiros. Esse foi o boom, digamos assim, da Boeing com esse modelo aí de médio alcance. E você já voou um Boeing 727? Já? Ih, então você tá velho, hein? Ou você já foi pro Irã, quem sabe, né? Ou você já viu, pelo menos, um Boeing 727? Você já viu? Quero saber aqui nos comentários qual foi o avião que você já voou ou já viu. Gostou? Joinha, comentários. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!